Vou me dar aqui o Felipe Bambassi, por gentileza. A gente vai entrar num outro assunto aqui agora. O suspeito de matar um motorista de aplicativo em São Francisco do Sul foi preso. Bambassi, explica pra gente essa história aí. Exatamente, Matheus. Boa tarde a você. Boa tarde também a quem nos acompanha aqui na Tribuna do Povo. Obrigado pela sua companhia. O suspeito de matar um motorista de aplicativo. Ele que foi preso por um outro crime também em São Francisco do Sul, litoral norte catarinense. O homem já era alvo de uma operação das polícias civil e militar por ter sido identificado como o autor dos disparos que matou então o motorista de aplicativo Ideraldo da Rosa Leão em dezembro do ano passado. Ele já havia um mandado de prisão expedido aí pela justiça para a prisão do homem. As polícias, as polícias civil e a polícia militar faziam aí um trabalho pra poder encontrar esse homem e acabou encontrando ele em flagrante numa prisão a um posto de combustíveis também da cidade de São Francisco do Sul. Para fazer o crime lá em 2021, em dezembro de 2021, o homem contou com a ajuda de adolescentes. Adolescentes esses que participaram da morte do motorista e que até agora não foram apreendidos. O homem que cometeu esse crime, que matou o motorista, o Ideraldo, ele foi preso por um roubo de posto. Ele estava ao lado de outros três homens que participaram então desse roubo. Polícia militar que fez um trabalho muito bom, muito eficiente na prisão desse homem que agora fica à disposição da justiça. Matheus Furlan, volto com você. O Bambassi, obrigado, viu, pelas informações. Está aí um competente jornalista sempre à frente das principais ações. Tudo que acontece aqui em Joinville, região, a gente atualiza aí. O Bambassi está sempre com a gente, assim como o André Pereira também, fazendo à frente do jornalismo aqui no nosso programa, que é muito importante. O Bambassi está sempre com a gente.